Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, eu Cebolinha não estou sozinho, porque eu dou-se comigo a minha amiga Mônica. Oi pessoal, olha aqui eu, aqui embaixo. Ela está aqui na parte de baixo, porque nós fomos enfeitiçados pela bruxa malvada, né? É, é uma bruxa muito malvada. Ela deixou a gente no mesmo coipo, eu na parte de cima e ela na parte de baixo, que é esse vestido ololoso que ela tem e blega. Ai, eu não suporto esse Cebolinha em cima aqui de mim na minha cabeça. Desculpa se eu sou lindo e bonito, o pior de tudo é que essa blusona desçou nós de tamanho formiga. É, eu sou uma formiguinha agora. Ai, agora nós vilamos pico luxuosa. Olha o tamanho da nossa casa. Ah, na verdade essa não é a nossa casa, a gente encontrou ela aqui perdida e está pensando em molar nela. Mas, dizem que essa casa guarda mistérios misteriosos. Sério? Aham, e coisas tenebosas. Ai, não sei mais, eu quero ir ali, estou com medo. Agora a gente vai sim começando. Ai, por nada aqui nessa água. Ponto, nós já estamos aqui na porta da casa. Calaca. Olá, Mônica. Nós já não temos nada a perder. Então, o que nos resta é entrar. Como a gente vai entrar? Está fechada a porta. Dole, uma, dole, duas, dole, três. Ai, não deu certo. A gente não dá com força. Oi. A gente é pequenininho, quem sabe a gente entra por baixo da porta. Não, não vai dar, ela não tem peltas embaixo. Pelo buraco da fechadura. Talvez a gente possa pular na fechadura e abrir a porta. Então, a gente tem que pular bem certinho ali naquele negócio perto, tá bom? Tá bom. Ai, a gente fica pendulado e abre. Mas, o pessoal tem que deixar o like, se inscrever no canal e também... Ativar o sininho das notificações. Não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos nos WhatsApp da fita e nas outras redes sociais. Agora, a gente vai pular. Dole, uma, dole, duas, dole, três. Ah! Deu certo. A gente conseguiu. Ai, tá bom. A gente já entrou nessa casa. Ela é muito bonita e grande. Eu achei linda. Eu também. Tem aqui um negócio de... Ah, eu acho que isso aqui é de bucharia. O livro. É de feitiços. Aham. É de encantamentos. Uau. Ai, que coisa horrível. Horrível, porque você não é culta e não gosta de ler, né, Mônica? Você tem pavor de livros. Eu amo ler. Não ama não. Só que eu tô com medo de estar se mexendo sozinho. Falciona. Ah, que tem uma foinária. Não fala isso. Vai que entram aqui e colocam a gente dentro desse foguinho. Ai, não. Amado. Quero ficar bem longe disso. Ó, eu tô pensando... Em comer. Calaca, você só pensa em comida. Eu tô pensando em abrir esse baú. Mas antes de abrir ele, o que você acha da gente subir as escadas e ver o que que irá em cima? É, também acho legal. Vamos subir. Olha, a gente é muito pequenininho, gente. Subindo, 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 subindo. Ploft, ploft, ploft. Agora tem que ir pro outro lado. Olha. Uau. O que é isso? Olha. É um portal mágico. Ai, que bom. Meu nome é que você vai querer ir aí. Como que você ativinhou, Mônica Dê um Tussa? Você é afrontoso. Eu sou afrontoso. Dancinha da afrontoso. Dancinha da afrontoso. Todo mundo quer que a gente vá nesse portal, Mônica. Ai, meu Deus. Eu tô assim, meio... Assustada. Mas o problema é que a gente não tem nenhum item. Não dá pra ir assim, sem nada, né? Então. Talvez a gente possa pegar essa flor. E aí, bate na pessoa com a flor. É. Não, não vai dar muito certo. A gente precisa se equipar, Mônica. Calma. Então, vamos se equipar com ele. Lembra que a gente ficou de abrir esses baús. Pode ser que tenha alguma coisa pra gente usar. É mesmo? Vamos ser enchilhido e vamos sim mexer nesse baú. Calaca. Aqui tem umas coisas que dá pra usar. Vamos pegar tudo. Tem muitas coisas, Cebolinha. Vamos pegar todas as coisas. Já vamos nos equipar. Uma armadura, Cebolhota. Uma armadura. E um ar que fecha. E uma espada. Gatidão. Tem umas coisas aqui meio loucas também. E esse outro baguim que sei lá que tem. Nossa, tem mais equipamentos. Oi, Cebolinha. Oi. Não tem comida. Fala de falar de comida, garota. Só pensa em comida mesmo. É claro que tem comida. A minha barriga tá roncada. Eu não quero nem saber da sua barriga. Não quero saber. Não quero saber. Vamos lá que fecha. Ver, perfeito. A gente já tá pronto para o que der e vier. Mas, o que você acha da gente tentar usar essa mesa de encantamentos? Ai, eu acho bem legal. Vamos já aqui. Nossa, a gente já tá até desaparecendo no meio da... Olha! Jesus, Maria, José. A gente tá pegando isso aqui tudo, gente. É incrível. Para encantar a nossa madula, a nossa espada. Para ficar forte lá naquele portal. Vamos subir, então. Ah, mas a gente não tem isso aqui. Que pesquisa. Ai, meu Deus do céu. A gente não tem nada. Mas a gente pode ir atrás. E quando encontrar, voltar aqui. O que você acha? Isso! Vamos lá! Vamos lá! Estamos voltando com a lapisazule. Tchá bilá bilão. Tchá bilá bilão. Ai, sorte de nossa que tinha uma caverna bem ali perto. A gente gastou um pouco da nossa picaleta, mas não tem problema. Não tem. Vamos fazer o seguinte. Ai, não sei, gente. Eu precisava de um encantamento melhor. O que tem aí? Tem um encantamento meio louco, gente. Mas vamos usar esse de um break knock break para ajudar a nós. Ah, pega de um break knock break. Ah, tu nem sabe falar. Ah, proteção. A gente precisa de bastante proteção, né? Bastante proteção? Aham, proteção. Ah, você falou proteção, né? Não interessa. Eu falo como quiser, ô, guelhuda. Cebolinha, cebolinha. Olha, a gente está biloso. Que da hora. Olha que lindo. Ah, eu achei lindo demais. Ah, será que ainda dá para encantar um pouco isso aqui? Dá. Dá sim. A gente já encantou nessa picaleta. Vamos encantar nosso ar que fecha com muita força. E tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vou deixar agora isso aqui aqui. Vamos em bola. Pronto para enfeitar. Pronto, pronto, pronto. Vamos tentar aqueles bichos. Nossa, tá até de noite. Mas tudo bem, vamos entrar nesse portal. Ai, que medo. E ver o que nos aguarda lá do... Não dá para ir, não dá para subir. Eu estou com poucas dificuldades só de subir. E se você pegou aquele quadro ali, botaria a gente subir em cima? Talvez a cama. A gente pode colocar a cama aqui. É porque a gente não está dando certo. Pronto. Agora vamos. Simbola. Simbola. Estamos chegando, gente. Chegando. Chegando. Meu Deus do céu. O que é isso? Ai, que ótimo. Já começa no lugar péssimo. Nós estamos no Nether. Nossa. Estamos em Nether de tamanho Fomiga. Será que a gente vai conseguir saber viver aqui? Eu acho que eu não sei. Mas a gente pode levar isso aqui de recompensa. A gente pode contar lá no Fomiguelo. Caso a gente não volte para o tamanho normal, para todas as Fomiguelo que a gente foi no Nether. Elas não vão nem acreditar. Elas não vão acreditar, não. Mas eu não consigo mais subir. Ai, gente. Pula, Cebolinha. Pula. Não dá. Ai, senhora. Dá sim. Ai, está me dando fobia. Jesus, meu Deus do céu. Já comecei fazendo besteira. E agora? E agora que a gente vai ter que dar um jeito de vajar daqui. Eu não sei como. Eu também não sei. Agora sim. Pronto, caiu. Olha lá. Vamos lutar contra aquele homem poico. Vamos. Homem poico, homem poico. Agora você vai ver a fúria de Cebolinha e Mônica. A fúria de uma formiga. Não foge não, vacilão. Não foge da formiguinha, Cebolinha e Mônica. Foge não, vacilão. Vem cá. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Ah, eles estão vindo. Ai. Mas eles não enxergam nós. Mas a gente enxerga eles. Nossa, eu danço. Não enxerga nós. É que a gente é da vajar comida. Eba, eba, eba. Olha, eu descobri, gente, uma coisa. Pera, é meio difícil atingir com as nossas festas. Mas eu descobri que os homens poico, eles não enxergam nós. Porque a gente é muito pequeno. É, bem. Eles são meio cegos. Bem que eles não veem a gente. Então a gente pode conseguir várias pepitas de rolo e outros itens aqui no Neldon. É. Isso é demais. A gente pode ficar rico, né, cebolinha? Aham. E sabe outra coisa que a gente pode pegar? O quê? Essa terra que eu saí do Neldon. Ah, que legal. Além de ela ser fofinha, ela ajuda a gente a escalar. Então se a gente ficar feia em algum lugar, dá pra escalar nela. Aham. O que que você acha? Eu acho incrível. Ah, eu também, Mônica. Até que a gente tá laçando no mesmo corpo. A gente, eu, né? Não. Nós dois. Fala de sentir lisa. Mas, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês querem a aventura aqui de uma formiga no NERDA, construindo um império, uma casa e tudo que vocês imaginarem, é só colocar nos comentários a hashtag euquelo, deixar o like, se inscrever no canal e... Também ativar os sininhos das notificações. É isso aí, meus amores. Um beijo, um queijo e tchau. Tchau. Vamos.